No vídeo de hoje aí, depois de ficar dois dias farmando no God Street, Balti, eu finalmente consegui atingir a marca de 5 milhões de Balti, ganhei aí títulos novos e até uma mensagem de quando eu entro no jogo. Então fica até o final do vídeo pra vocês verem tudo, porque foi bem interessante o PVP. Então vamos lá, gente. Bom, como eu expliquei pra vocês, já tô com quase 5 milhões de Balti, vocês podem ver aqui. E foi uma dificuldade extrema pegar isso aqui, tá certo, galera? Provavelmente muita gente que me assistiu, sabe que eu tava... que muita gente que me assistiu, não. Muita gente que assistiu aí, me viu direto aí nos servidores de madrugada, mais ou menos, que é o tempo que eu já acabei de gravar os vídeos e tudo mais ali. Lá pela meia-noite, hora da manhã, me viu em servidor público fazendo PVP, galera. Sim, cara, me viram em servidor público fazendo PVP. E bom, todo mundo sabe aí que eu tava usando o mesmo combo que eu tô usando aqui agora, porque eu não aprendi a usar outros combos, então eu fico no básico mesmo, cara. Mas bom, um bocado de gente viu a gente caçando Balti e tudo mais aí, galera. E hoje eu tô aqui pra fazer o seguinte, cara. Dois dias depois aí, eu tô com quase 5 milhões, galera. Sim, mano, 5 milhões. Dois dias depois, cara. Literalmente, se bem que não é dois dias depois, é três dias depois, porque aquele vídeo foi gravado um dia antes de eu postar aquele vídeo. Então, é um dia antes. Então, é três dias, é isso. Mas vocês entenderam, vocês entenderam. Três dias aí, a gente pegou quase um milhão de Balti, né, porque eu já tava com 4.2 praticamente. Então, eu tô aqui com 4.9. Então, peguei uns 800k, mais ou menos, uns 800, 900. É, 800, é. 800, 800k, mais ou menos. Vocês podem ver aqui que eu tô com 4.98. E eu não vou mentir pra vocês, não. Alguns PVP aí, as pessoas quiseram me doar Balti, então eu aceitei, porque vocês sabem. Meu objetivo é 10 bilhões de Balti. Eu não tô aqui pra fazer o PVP toda hora, mas tem gente que quer participar dos vídeos, tem gente que acha que eu tô gravando, tem gente que sempre quer lutar comigo pra ver como é que eu tô gravar, me matando, né, pra depois postar no TikTok me chamando de noob, porque isso já aconteceu, mas tudo bem, né? Essas coisinhas aí, vocês sabem, né, galera? Vocês sabem como que é o pessoal tóxico, mano. É brincadeira, cara, é brincadeira. Relaxa, eu não ligo pra isso, não. Mas, bom, o negócio é esse. A gente tá aqui com 4.98, 2 PVP a mais aí, a gente consegue pegar os 5 milhões. E adivinha, vamos chegar na metade, cara, na metade. Eu nunca achei que seria tão, tipo assim, não difícil farmar, porque eu só tava, tipo assim, ninguém nunca me via farmando fora de vídeo. Eu sempre farmei gravando. Dessa vez é a primeira vez que eu tentei farmar fora de vídeo, cara. Tipo, em off, tá ligado? E até que é rápido pegar Balti. Mas, beleza, vamos lá. Deixa eu só trocar minha fruta aqui, galera. Eu vou manter a mesma coisa, tá certo? Eu vou manter, tipo assim, os mesmos combos e vou matar um pessoal num servidor, depois eu quito entre outros servidores, porque é pra não fazer um furdoço. Então, bora. Chegamos aqui, galera. Servidor VIP. Ixi, ó, os caras já estão se xingando, mano. Mal entrei no servidor, o cara já mandou um lixo pro outro, velho. Que isso, galera? Pra que essa bravesa toda desse povo, cara? Não faz sentido isso. Ó, galera, eu tô PVP contra aquele cara, mas eu tô atento nesse cara aqui, ó, que ele fica... Ele tá muito encostado perto de mim, cara. Ele tentou quase me acertar com o hit ali. Sei não, viu? Se ele quer me matar aí desprevenido, hein? Tomara que não. Ó, já peguei ele aqui, galera. Eu vou tentar puxar ele. Puxamos. Ai, mas ele... Nossa, ele acertou a gente, velho. Que isso? Ó, eu não gosto de jogar contra a Shadow, não, porque vocês sabem que aquele... Esses fantasminhas, não. Esses morceguinhos aí, eles ficam dando dano mesmo depois que já soltou a skill, cara. Isso é roubo demais. É muita apelação. Mas vamos tentar matar ele aqui. Vamos tentar. Tá de Shadow, tá de Shadow. A gente... Eu passo mal contra a Shadow, galera. Duas frutas que eu passo mal é Ice Shadow. Shadow porque tem esses bichinhos que ficam te dando dano mesmo depois que ele já soltou a skill, né? Ó, se tu entrar ali dentro, tu tá morto praticamente, porque vai ficar te seguindo aquilo ali que é uma maravilha. Mas... Ah, ele me acertou de novo, cara. Ó, ele tá com a metade da vida. Ai, errei. Que droga, tá? Ele tentou acertar a gente, mas não funcionou. Eu também não acertei. Ninguém se acerta mais. Ui, quase que eu caí no meio do ataque dele, gente. Quase, 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 quase. Mano, nossa senhora, cê é louco. Vambora, vambora, vambora. Ih, veio pra cima da gente. Ó, vou tentar puxar ele. Puxei, puxei, travei. Beleza, beleza. Ai, dei 6 mil de dano nele. Tá quase morrendo, galera. Tamo quase matando ele. Quase, 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 quase. Nossa, ele solta toda hora aquele ataque mais forte da Shadow, cara. Muito chato ele. Cê é louco. Dá muito... Ai, esse aí mesmo. Ui, fugi. Ufa, ufa, ufa. Olha a vida dele, gente. Olha isso. Ele tá quase morrendo, mas ele não quer falecer. Ai, puxei. Boa, toma. Ai, ele esquivou por... Tipo, ele não esquivou totalmente. Ele esquivou por pouco, mas já foi o suficiente. Caraca, como é que a gente não matou ele ali naquele ataque? Nossa, mentira. Vou morrer, galera. Vou morrer. Eu torci ataque pra fugir. Eu torci ataque pra fugir, galera. Não consigo fugir. Fugir, fugir. Boa, boa, boa. Ele tá vindo pra cima da gente. Tá vindo pra cima da gente. Mano, aquilo ali é insuportável, galera. É muito chato. Boa, matei. Oh, quase que a gente morre. Mas deu bom, deu bom, deu bom. Ufa, cara. Dez mil de balte. Deixa eu ver quanto que a gente já ficou. Cadê? Cinco milhões? Quase, galera. 4.9. Deixa eu mandar um GG aqui. Perdi. Jogou bem. Ó, o cara me chamou de fake, galera. Vê se pode. Quase que... Nossa, quase que eu fui amassado, galera. A gente caiu no meio daquele hit lá. Quase que a gente foi de bala. Acho que ele chamou a gente de novo. Deixa eu ver. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Deu um reset ali, galera. Me matei, resetei e voltei aqui pra, né, poder carregar o hack da visão de volta. Ó, vamos lá. Dá um gol aqui e vambora. Vambora. Ó, ele já usou o ataque dele, já. Vou tentar fazer uma timelapse aqui, mano. Vambora, editora. Boa! Ui! Caraca, galera. Quase. Eu, cara, eu ia fazer um timelapse matando ele, galera, só que eu esqueci de gravar. Mas, se liga, demorou muito, velho. O pessoal aqui ficou, olha, assistindo a gente, mano. GG. Finalmente. Matei ele, galera. Nossa senhora. E a gente não pegou cinco milhões de balte ainda. Então, dá tempo de eu fazer um timelapse de PVP ainda, galera. Vou fazer um. Ó, ele pediu de novo. Vamos de novo. Bora, bora, bora de novo. Vou de novo contra ele, galera. Agora dá pra fazer um timelapse. Vamos que vamos. Tá, começou outro, galera. Vamos lá. Tomara que dessa vez aqui a gente consiga. Vamos. Tomara que... Eu vou deixar gravando aqui, galera. Tipo, o vídeo todo. Até quando eu não tiver fazendo nada, eu vou deixar gravando que aí a editora faz o timelapsezinho pra nós aí, mano. Vambora, vambora, vambora. Tá, tomara que eu ganhe essa, né? Porque tá... Eita. Ó, tá 3x3 pra mim, cara. Ô, 3x3. Ó, tá 2x0 pra mim. Isso aí, 2x0 pra mim. Uh, boa, galera. Matamos ele aí, velho. Provavelmente a editora fez a timelapse aí pra vocês e ficou muito top. Pegamos até duas coisas ali que eu não tinha. Dois títulos, mano. GG, cara. GG. Dessa vez a gente matou ele mais rápido. Tira a print aqui com a galera, né, gente. De lei. Deixa eu ver. Olha só, galera. 5 milhões de balte. Provavelmente o título que a gente ganhou é desses negócios aí de 5 milhões de balte, né? Ó, o Lacoste tá falando comigo. Oi, Zé. Vamos falar com ele que ele foi um bom desafio contra nós. A gente literalmente pegou os balte que a gente precisava no PVP contra ele, galera. E ele tava de shadow. Shadow é muito ruim. Posso te dar uma dica pro seu combo? Claro, cara. Eu sou sempre aceito, galera. Olha só, galera. Mais um PVP aqui só pra gente se manter nos 5 milhões, né? Contra o Alligator ali. Ele falou que queria ir PVP. Eu falei, né? Que ele é level baixo e tá de buda. Tipo assim, não é um PVP saudável, mas a gente vai, né? Go! Vamos lá. É bom que ele treina, galera. É bom que ele treina. E vamos tentar alguma coisa legal aqui, galera. Ó, já acertamos ele aqui. Deixa eu ver onde ele tá. Joga ele pra cima. Ih, não joguei pra cima. É, beleza. Eu tô tentando um cubo diferente, galera, que é jogar o estilo de luta primeiro e depois os ataques da Dark Blade, cara. É meio diferente. É diferente. Vocês vão ver. Se eu acertar, vocês vão ver como é que é legal ele. É, mas eu já errei porque eu tava sem ataque nenhum, né? Mas tudo bem. Vamos tentar um acid rifle aqui nele, só pra dar aquela travada. Tá, agora vai, ó. Acerta esse, depois esse, depois esse. Ó o tanto de dano que a gente deu. Literalmente matei ele, cara. GG, mano. Mas tá errado esse combo. O combo que eu aprendi novo, galera, que me ensinaram é assim, ó. É o da Dark, né? Você pode puxar com o X e o C ao mesmo tempo ou só com o C, tanto faz. Aí depois você usa o C do Electri, o X pra cima, esse e esse, galera. Aí é um combo muito bom. Dá, tipo, muito dano de verdade. Mas, tipo assim, eu ainda não sei usar ele 100%, então eu tenho que aprender ainda, né, galera? Mas, bom, que título novo foi esse que a gente ganhou, galera? Agora que a gente chegou a 5... Não, pera. Isso aqui não é lugar de título? Agora que a gente chegou a 5 milhões de balte, a gente ganhou um título. Eu não vi, galera, porque eu tava eufórico no momento, né? A gente matou o cara ali, teve a timelapsezinha, provavelmente, se a editora fez, né? Então, eu não sei o que que a gente... Tipo assim, se a gente ganhou alguma coisa, cara. Eu não sei qual título. Depois eu vou ter que ver o vídeo. Vocês comentam aí embaixo pra mim, que eu volto aqui pra ver. Mas eu quero testar um negócio, galera. É isso aqui, galera, que eu quero ver, ó. Quando a gente entra dentro do servidor, cara, aparece uma mensagem, né, que tipo, tal pessoa entrou. Se eu não me engano, com 5 milhões, essa imagem já aparecia, galera. Vamos ver aqui agora se isso é verdade, ó. Vou entrar aqui, abrir o chat aqui já, né? Cliquei pra entrar e... Oh, né? Que verdade, galera. Olha só. Cuidado. Kodak, ó. F, join the serve. Caraca, que legal, gente. Agora a gente tem uma mensagenzinha quando a gente entra no servidor, cara. Isso é muito da hora. E tamo com 5 milhões, que no caso é a metade aí pra gente alcançar, velho. Bom, por enquanto é isso, galera. Vou ficando por aqui, mano. Próxima vez aí, se vocês quiser, comenta aí embaixo pra mim se vocês querem ver eu pegando 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões, 9 milhões, 10 milhões. Ou eu posso daqui um tempo, sei lá, uma semana, duas semanas, não sei quanto tempo que vai demorar pra pegar essas coisas, mas eu acho que se a gente jogar bem, creio eu, que uma semana ou duas semanas pegue 10 milhões. Porque, vocês sabem, eu nunca fui focado em PVP, galera. Eu sempre pegava meus bouts tudo em vídeo, né? Só que dessa vez eu quero realmente por causa do item, galera. Mas, bom, deixa aí embaixo. Se vocês querem ver eu pegando 6 milhões, 7 milhões, eu posso trazer os videozinhos aí e tudo mais. Mas, por enquanto é isso, galera. E tchau pra vocês. Ah, e dei dicas de combo com a Dark Blade e Dark Electric, porque me deram essa dica no chat, foi vocês mesmos que deram a dica. Começar com esse, esse, esse aqui e depois os outros. Não, pera aqui, isso daí se é errado. Depois os outros, né? Porque antes eu fazia o contrário. Mas, mandem dicas aí porque eu aprendi já, viu? Mas, bom, por enquanto é isso. Tchau. Tchau.